É o seguinte, vários youtubers aqui no YouTube brasileiro agora, português também, estão fazendo uma série conjunta chamada Era do Futuro. Se você não sabe do que é, é uma série de Minecraft no qual vários youtubers vão logar no mesmo server, pra jogar no mesmo mapa, um pacote de mods super legais, que vai ser um treco divertido e o máximo e tal, tal, tal. Mas por que, Leon, que você não colocou episódio? Sim, eu tô participando da série, mas por que eu não tenho episódio? A história é longa, pega um lanchinho e uma coisa pra beber e senta, porque agora eu vou tentar contar pra vocês, tá? Eu não tô feliz, cara. Eu não tô feliz. É o seguinte, eu só fui logar no server ontem, porque eu não tive tempo de fazer isso antes, pra tentar preparar alguma coisa pro meu primeiro episódio, pra tentar conhecer as coisas lá também. O que que acontece? Eu não manjo dos mods que tem lá no raio do server, tá? Eu não saco dos paranauê. Aí o meu episódio ia ser eu inteiro, correndo de mob que eu não conheço e pegando bloco que eu não conheço e falando pra que que serve isso? Aí o que que eu decidi fazer? Vou construir uma casa. Por quê? O que que eu sei fazer no Minecraft? Construir. O que que eu não sei? O resto, tá? Eu vou fazer uma casa e eu começo a construção de uma casa legal, eu apresento a casa pra galera no primeiro episódio e depois eu faço alguma outra atividade secundária que vai ser legal também. Talvez eu chame alguém pra participar ou coisa do tipo. Aí o que que eu fiz? Ontem eu decidi fazer uma casa. Uma casa de quê? De brickstone e vidro, porque eu sou idiota, tá? Eu vou explicar pra você que não sabe o que que é Minecraft, o que que é o raio do brickstone e do vidro. São blocos que você não acha in natura no Minecraft. O que que você tem que fazer? Pelo menos não normalmente, a não ser que você ache, sei lá, numa fortaleza ou algo do tipo. O que que você tem que fazer? Você tem que pegar o raio da stone, ela vai virar cobblestone, você tem que assar o raio da cobblestone, aí você tem que pegar carvão também, aí ela vai virar stone de novo, aí você transforma em brickstone e esse processo é demorado. Mesma coisa pro vidro, você tem que achar o raio da areia, aí você tem que cozinhar a areia, ela vira um bloco de vidro, tá? Aí eu fiquei um tempasso fazendo isso, não consegui fazer quase nada da minha casa, ficou um treco feio, disforme, mas que dava pra ficar dentro sem morrer, tá? Eu falei, tá bom, já dá pra mostrar isso, entendeu? Depois de um tempão fazendo raio desse negócio. Eu sei que vai ter um que vai colocar nos comentários, Leon, é mais fácil você pegar brickstone se você achar uma fortaleza, ou se não, se você pegar stone com uma picareta com silk touch. Tem sempre um comentário assim, eu sei fazer essas porcarias, eu disse que eu tinha acabado de começar, eu não tinha ido a uma picareta com silk touch, sempre tem um comentário assim no vídeo, velho, falando uma obviedade, como se eu não soubesse, tá? Como se eu não jogasse Minecraft há 300 mil anos. Tá, não coloca esse comentário. Tudo bem, 3 da manhã, a casa tava mais ou menos alguma coisa que tava apresentável, aí o que que eu pensei? Durma agora, acordo às 7 da manhã do domingo, 4 horas de sono, pra você que sabe matemática, e gravo meu episódio, dá tempo de eu colocar no ar. Pimba! Aí o que que eu faço hoje? Despertador me acorda às 7, eu levanto direto pro computador pra gravar o raio do negócio, o server está fora do ar. Não dá pra entrar. E minha câmera saiu de foco agora, eu não vou arrumar isso, tá? Eu não vou arrumar isso. Aí o server tá fora do ar. Beleza, não entremos em pânico, eu vou tomar um banho, eu vou comer alguma coisa, e vou dar um tempo pro server entrar no ar. Se ele entrar no ar até às 9 horas, ainda dá pra colocar o vídeo atrasado, mas dá pra colocar no ar. Beleza. Eu tomo um banho, eu vou comer. O que que eu tenho pra comer aqui em casa? Hambúrguer vegetariano, pão de hambúrguer, ketchup e água com gás. Aí eu vou fazer o meu hambúrguer. Eu abro o congelador, não tem hambúrguer lá dentro, mas tem uma caixa de hambúrguer vazia, em cima da pia, Leon pega a caixa de hambúrguer. Não tá vazia. É o hambúrguer que eu fiz da última vez, e eu esqueci de colocar no congelador. Então, eu perdi a caixa inteira. E eu não tenho nada pra comer. Enquanto eu tô me lamentando e levantando aquela caixa, ela tá cheia de gordura, ela escapa da minha mão, e ela cai em cima de mim sem camisa, e espalha aquele tanto de gordura. pelo meu corpo. Entendeu? Aí eu tenho que tomar outro banho, pra tirar a gordura. Eu tinha acabado de sair. E agora eu não tenho nada pra comer. Aí o que eu penso? Eu vou segurar um pouco, não vou comprar comida agora, porque o server pode voltar a qualquer momento. Vai dar tempo de eu gravar meu vídeo. Beleza. Agora é meio dia. O server não voltou. Eu não comi nada até agora. E eu fiz uma casa. A casa, minha casa nem ficou legal, véi. Tipo assim, eu acho que eu tava, eu achei que eu tava bafando, aí o Socks veio construir uma casa do lado da minha, que é 20 vezes melhor. Tá? Por que que você faz casa de brickstone e vidro, cara? Você tem que fazer casa de madeira e cobblestone, véi. E terra. Tá? Porque tem bastante, é fácil. Eu dormi 4 horas, véi. Sabe quem acorda de manhã, no domingo? Louco youtuber. Só. Pensando bem, acho que faz parte do mesmo grupo de pessoas. Tá fora de foco, Zé, foca a câmera. Ser retardado mental. Foca, caramba. Eu pago 400 dólares na lente, a lente não consegue focar, sozinha. É isso que aconteceu. Tenha um bom dia.